Sabedoria infinita É que sustenta o universo Sei que esta flor tão bonita É o mais distante e diverso Não foram feitos do nada Tudo nasceu desse amor Que se faz fonte e morada Glória ao bom Deus criador Glória, glória a trindade de amor Glória, glória a partilha total Glória, da nossa luz teu calor Faça de nós teu sinal Glória, glória Misericórdia infinita Morar no seio desta vida Dentro da gente bombita Uma vontade contida De paraíso na terra Mais nossos passos e mãos Se é bem a paz ou a terra Deus é o irmão entre irmãos Glória, glória a trindade de amor Glória, glória a partilha total 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 Criança, acredita, com isso a cruz se desdobre, plante sem medo o futuro, Deus quer a paz, quer o bem, e tem o rumo seguro, ó Santo Espírito, vem, glória, glória, trindade de amor, glória, glória, partilha total, glória, dá-nos, vamos, teu calor, faz de nós teu sinal, glória, 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 trindade de amor, glória, glória, partilha total, glória, 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 gl